Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dani de Artes do Projeto Mundo Novo Paraíso. E hoje eu vim com uma atividade que vocês adoram, coloração com guache. Bom, a gente pegou os outros umas cores que eu tinha aqui, tá? Você pode usar o que você tem em casa. E o Montemata Bell aqui é muito bacana para vocês. Vamos lá? Com os pincéis aqui, ó. Então, a tabela de mistura de cores. Faz um teste em casa que é muito bacana. O azul com o vermelho fica roxo. Vou até mostrar para vocês que foi o último que eu terminei de misturar. Um pouquinho de azul com um pouquinho de vermelho, mexe bem e ele fica roxo. E fica roxo mesmo. O amarelo mais azul é verde. O laranja mais o branco é o nude. Porque o nude, o guache nude, é difícil a gente encontrar, né? Como é mais fácil na hora de estar fazendo as texturas, misturar. Pode fazer essa tabela de cores até no seu caderninho. Um caderninho novo que a gente capou, lembra? Entenderam? Gostaram? Deu para ver certinho? Olha lá a tabelinha nossa. É muito divertido, viu? Bagunça um pouquinho, mas é muito divertido. Então, até o próximo vídeo.